E aí e aí e aí e aí vem aqui não sou sei tem nada aqui para tu parça o pedreiro pedreço me jogaram com essa buceta desse zaniel que só anda para frente eu não meu deus forte meu querido biel seu suporte é bote querido não adianta falar com o bote quer dizer ou ele é o yang yang eu acho que é seja eu acho mais provável yang yang ser bote até porque tá fidando né ver um deles vai entender e o outro é bote vamo ver vamo ver esquecer ao av o av tá entrega as traças não tem mais nada lá no av pra nós se a tencent que é dona do jogo não liga porque que nós jogadores vamos ligar eles vão perder o tempo de vocês o dinheiro de vocês a saúde mental de vocês jogando um moba que ninguém mais joga entendeu eu acho assim bem contra produtivo né cada um joga o que quer eu só posso dar a minha opinião gente olha se ele está jogando o homem é o homem é giga boa gostei e agora nós vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui é isso que você tá pensando mesmo nós queremos adc o bote o inimigo foi abatido o inimigo foi abatido boa criança muito bem assim que se faz só seguir a causa do pai de vocês se eu tiver na luta é porque tem briga ainda eu saí todo mundo sai vocês amam o jogo é uma pena mas você já ouviu falar que amor é uma via de duas mãos não adianta você amar um jogo que o jogo não te ama né o jogo não tá nem aí para você aí não adianta eu já me arrependi porque eu cheguei e ele saiu mas tudo bem e aí é minha que o meu não tem sorteio isso eu soube ou antes eu não sei se eu vou aí até a meia-noite tô cansado já não posso me esforçar o problema é que toda vez que eu vou no médico é uma semana sem tomar coca e uma semana sem comer carne deixa cair deixa cair não morre não morre deixa cair deixa cair não morre a torre já era você não precisa morrer meu querido mateus você não larga desse mid aí de jeito nenhum entendeu o que que isso quer dizer você não vai se expor para tentar criar a jogada você vai segurar essa torre e o bielzinho vai te ajudar para sobreviver às vezes é preciso combater veneno com veneno pelo amor de deus meu para de esplitar de descer meu me ajuda querido olha o pau quebrando em você no top aí com todo o respeito carinho do seu coração será que você poderia humildemente sair daí vir para cá ai tomei uns beliscos uns beliscos desse luban ai mano por que esse cara ta batendo em mim velho olha meu tamanho sai daqui velho cadê a a a a ai e cuidado com a out dele e e o e a Acho que o bot é o Yangtzean, esse cara aí tá jogando muito player-like, e vai tomando espaço de mapa dele, tá tudo bem já, posso sair desse bot aí, o bot aí já tá esticado, o que isso quer dizer, quer dizer que nós já jogamos demais pra cá, e os caras já estão de olho na nossa play, tá ligado? É, isso aí não vai dar em nada, tá meio que esse querido aqui queira morrer mesmo, muito bem, um inimigo foi abatido, um aliado foi abatido, um inimigo foi abatido, e lá vem o homem, pode sair que tá vindo o Sunseye, boa meus queridos, boa, pode recuar aí, pra gente, pode farmar, farma tudo, e pega o Head, deixa que eu respondo isso aqui, quero terminar um item da jungle, aí não, não é meu Liu Shan, era pra tu ir no objetivo né cara, agora já era só, tudo bem, a player era com esse Liu Shan aí, se ele corre pra cima do onze haste, eu ulto nele né, mas o Umi preferiu, nossa, seu bot de egghenge tá com beijo. Ó, nós vamos fazer primeiro esse aqui e depois nós vamos rodear o Overlord. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos fazer e nós não vamos deixar eles fazerem o outro. Quem tiver vida vem comigo. Tudo bem, estou dando no objetivo é dispensável. Ah, solta para o bot aqui. Pode soltar. Agora nós vamos lá rodear o dragão. Não esquece de pegar o Red, tá? É, não tem dragão para eles, lembrem disso. Não tem dragão para eles aqui, não pode deixar. Nós não vamos abrir mão desse objetivo. A gente está em vantagem, não tem motivo nenhum para espelhar o mapa. É tudo nosso, nada deles. Nós vamos avançar o mapa. E assim que o buff acabar, nós vamos rasgar esse dragão aí também e nós vamos lutar. Por enquanto, só empurra. É provável que... Vamos derrotar essa cor aqui. Eu não quero nem saber. Poderia jogar o Red Kai's? Ai meu Deus do céu, que é isso? É o feitiço novo, né? Vem, 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 vem. Olha a vitória como vai. Olha só que loucura. Valeu, Giovans. Joga sim, senhor. Obrigado pelos beats. O item mágico, nada, Mumu, nada. Só tanque. Só tanque. Whee! Ai, Dudobo. Quer dizer que é só seguir a cal que a gente ganha. Exatamente. É isso mesmo. O topo é um lugar solitário. Exatamente. Olha só. Só seguir a cal que a vitória é fácil. Olha que loucura. E aí E aí E aí